Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata, de segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, onze da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quando a sirene toca, é sinal que tem alguma coisa acontecendo em Três Lagoas. Para saber mais, não perca o Pulseira de Prata. De segunda a sexta, meio-dia e quinze, na TVCHD. Pulseira de Prata. Apoio Oral Único. Por você, sempre o melhor. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Legenda Adriana Zanotto 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 tão importante, que foi tão importante para o desenvolvimento industrial de Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, o prefeito Ângelo Guerreiro, decretou o luto oficial de três dias em razão do falecimento do empresário José Paulo Himmler. Ele morreu na manhã de sábado, pioneiro no processo de industrialização aqui do município de Três Lagoas, se tornando uma importante pessoa, importante nome da indústria de Mato Grosso do Sul. O Himmler fez parte de quadro associativo do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado de Mato Grosso do Sul e, em 1987, tendo sido vice-presidente da FIEMES, que é a Federação das Indústrias aqui do Estado, foi vice-presidente do Sindigráfico aqui de Mato Grosso do Sul, também foi vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Ele recebeu ainda o título de patrono da Escola Senai de Três Lagoas, dando nome, inclusive, ao Senai aqui da cidade, que se chama Centro de Formação Profissional, José Paulo Himmler, e foi homenageado também nomeando o auditório do SESI de Três Lagoas. Desse modo, sendo dever do Poder Público prestar essa homenagem próxima a tão inestimável ou tão inestimável cidadão, José Paulo Himmler, foi que o prefeito, então, decretou o luto de três dias por conta da morte do empresário José Paulo Himmler. Que triste, gente. José Paulo Himmler foi uma pessoa muito importante, realmente, para o setor industrial aqui de Três Lagoas. Foi responsável pela instalação do Senai. Se existe o Senai em Três Lagoas, foi graças ao José Paulo Himmler. O Senai, inclusive, leva o nome deste empresário. Foi ele que lutou para que Três Lagoas tivesse esse centro de formação. Teve um papel muito importante nesse processo de industrialização da cidade, né? E a gente lamenta, então, a morte do José Paulo Himmler. Já estava debilitado de saúde. A gente deixa aqui nossos sentimentos, nosso pesar para os filhos do José Paulo Himmler. Foi um grande empresário, um grande homem para Três Lagoas. Seis e quarenta e seis. E neste final de semana também, gente, Três Lagoas perdeu o Pedrinho, né? Como era conhecido. O Pedrinho, ele andava com uma caixa de som aí de bicicleta nas ruas da cidade. Era uma figura simbólica já aqui em Três Lagoas. E, infelizmente, ele também nos deixou esse final de semana. O Pedro Alves, o Pedrinho, como era chamado, né? Ele andava com a sua bicicleta, uma caixinha de som. Era corintiano. Tinha muita amizade nas ruas da cidade. Era uma pessoa muito querida. E, nesse final de semana, muita gente lamentou a morte do Pedrinho. Seis e quarenta e sete. E, nesse final de semana, ainda tivemos também, infelizmente, uma aluna, né, gente? De uma escola municipal que, infelizmente, acabou tirando a própria vida. Uma criança de dez anos. A gente não fala de casos de suicídio. Por isso que a gente não vai dar mais dados sobre esse caso, tá, gente? Só para deixar registrado aqui, porque nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês da campanha, né? Que marca o mês de prevenção ao suicídio no Brasil. É uma iniciativa, inclusive, do Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria e também do Conselho Federal de Medicina. Segundo dados repassados pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, de janeiro até agosto deste ano, gente, Três Lagoas registrou sete óbitos provocados por suicídio. Em todo o ano passado, foi registrado o mesmo número. Já em 2020, foram 14 mortes em relação à tentativa de violência de autoprovocada, que automutilação, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 199 casos, gente, de automutilação, que inclui tudo, viu? Em 2021, esse número salta para 217. Então, infelizmente, são muitas pessoas tentando contra a própria vida, né? A gente está no mês de prevenção ao suicídio e é importante as autoridades, o poder público se atentar para isso. A gente viu aí nas redes sociais, inclusive, muitas pessoas comentando que, no caso dessa garota, ela estava na fila de espera para ter atendimento com psicólogo, psiquiatra, e a gente sabe que não é fácil, não é tão simples assim conseguir um atendimento com psicólogo, com psiquiatra na rede pública, né? Tem que ficar aguardando aí meses por um atendimento como esse. Então, é importante chamar a atenção da família também. Os pais precisam ficar atentos ao comportamento dos seus filhos, não tratar depressão como frescura, gente. Depressão não é frescura. Fique atento quando as pessoas reclamam, quando as pessoas estão quietinhas ali no seu canto, não querem conversa, estão passando por algum problema, não querem fazer nada, estão desestimuladas. Não trate isso como frescura. Pode ser depressão e a depressão mata. Então, fica aí o recadinho para esse mês de setembro, que é o mês voltado para a campanha contra o suicídio. Infelizmente, no Brasil como um todo, a gente tem registrado muitos casos de suicídio. 6h49 agora, 6h49min. Vamos com informações do setor policial, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com informações para a gente, da polícia, Rodrigo, final de semana também, de muitas ocorrências registradas. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira, nesse começo de semana. Pois é, o setor policial no fim de semana, o tanto quanto carregado. Nós tivemos aqui, um homem foi preso em flagrante após praticar tráfico de drogas, isso ali no Paranapungá. Esse homem de 27 anos, ele foi preso pela polícia, a polícia estava fazendo uma ronda ostensiva ali no bairro, quando avistou um grupo de pessoas, de 5 pessoas que estavam ali em atitude suspeita. Ao visualizarem a viatura, eles acabaram jogando algo. A polícia chegou, abordou esses indivíduos e conseguiu pegar um deles. Com ele, a polícia encontrou esse invólagro que contia a substância crack. Ao ser indagado, ele acabou afirmando que estava realizando, então, um tráfico de drogas ali no local, estava ali comercializando essa droga por 10 reais ali no bairro Paranapungá. Ele foi preso e foi encaminhado, então, à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui da cidade de Três Lagoas para as medidas cabíveis, né? E ontem nós tivemos também uma tentativa de homicídio. O homem acabou sendo esfaqueado após uma confusão em um bar também no bairro Paranapungá, aqui na cidade de Três Lagoas. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia de que nesse bar ele estava havendo uma discussão. A polícia foi até o local, a hora que chegou lá foi abordada pelo proprietário do local, né? E o proprietário do local falou, olha, teve uma discussão aqui e aí um rapaz acabou sendo esfaqueado e foi levado para a UPA. A polícia de imediato foi, então, até a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. Chegando lá, acabou encontrando esse homem, ele que estava esfaqueado. Ele disse aos policiais que após uma confusão, ele teria recebido uma facada na altura do abdômen. E tudo isso por conta de uma bicicleta. Ou seja, acabou ficando ferido aí por conta dessa bicicleta. A polícia tentou localizar o autor da facada aí, mas não conseguiu localizar e segue nas buscas para tentar encontrar. Uma tentativa de homicídio aqui na cidade de Três Lagoas. Complicado, né? Você vê um motivo fútil, um motivo... Uma bicicleta ali, uma discussão que eles tiveram ali no bar, às vezes por conta de estar ali no ênfase da bebida, bebendo, e aí acaba se estranhando os dois. Enfim, complicada a situação, né? Volto com você ao estúdio, Ana. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Já já o Rodrigo volta com mais informações do setor policial. Seis e cinquenta e dois agora, seis horas e cinquenta e dois minutos. Eu quero agradecer aqui a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né? Agora, em pouco, nós falamos da morte do empresário José Paulo Rímulo neste final de semana. E o Cândido diz, bom dia, Ana Cristina. Em 1994, José Paulo Rímulo foi um dos fomentadores, junto ao governo do Estado, para a implantação do Corpo de Bombeiros Militar de Três Lagoas. Obrigada, viu, Tenente Cândido, pela informação. Olha aí a relevância do José Paulo Rímulo para Três Lagoas. Era uma pessoa fantástica e que ajudou muito no desenvolvimento de Três Lagoas. Seis e cinquenta e três agora? Seis horas e cinquenta e três minutos? Gente, e termina nesta segunda-feira as inscrições para as instituições que desejam participar do desfile de sete de setembro, é o Bicentenário da Independência do Brasil, né? Vai completar aí duzentos anos de independência do Brasil. A celebração da data, que retorna após dois anos sem a realização, por conta da pandemia da Covid-19, é promovida pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Três Lagoas. Os interessados devem preencher a ficha de inscrição até hoje, viu? O desfile vai acontecer agora quarta-feira, dia sete de setembro, na Avenida Antônio Trajano, na área central da cidade, a partir das oito horas da manhã. Antes disso, gente, às sete horas já vai ter início a concentração dos participantes e às sete e trinta vai ter o hasteamento da bandeira e às oito horas, então, começa o desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. A Independência completando duzentos anos de Independência do Brasil e hoje as instituições que queiram participar do desfile podem procurar o Departamento de Cultura para fazer a inscrição. Quarta-feira agora é feriado, né, gente? A gente já começa com uma semana curta, porque quarta-feira é feriado nacional e nada funciona, viu, gente? Comércio fechado, as repartições públicas fechadas, porque é feriado. Não vamos ter ponte, né? Ponto facultativo nas repartições públicas, porque o feriado cai no meio da semana. Mas se fosse numa quinta-feira, pode esperar que emendava tudo, né? Mas vai cair numa quarta-feira, meio da semana, então amanhã, terça-feira, funciona tudo normalmente. Na quinta-feira também volta ao expediente normal, mas quarta-feira fica tudo fechado por conta do feriado nacional de 7 de setembro e vai ter desfile cívico aqui em Três Lagoas. E por falar em feriado, né, gente? O ano já entrou aí no último quadrimestre, nós já estamos setembro, para chegar a dezembro falta quatro meses. E com vários feriados ainda para acontecer, viu? Incluindo dois prolongados. Ao todo, o Mato Grosso do Sul ainda tem nove feriados estaduais e nacionais pela frente. A clássica semana do saco cheio deve acontecer na segunda semana de outubro, entre 8 e 12 de outubro. Inclusive, o dia do servidor público, que acontece no dia 28 de outubro, foi antecipado para o dia 10 de outubro. Alguns locais, inclusive, também podem aproveitar o embalo e incluem também os dias 13 e 14 de outubro. Com isso, o combo do saco cheio começa no fim de semana de 8 e 9 de outubro, seguido pelo dia do servidor, dia 10, criação do estado de Mato Grosso do Sul, dia 11 de outubro, e finaliza com o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida. O outro feriado prolongado acontece por conta do dia 15 de novembro. Para o feriado da Proclamação da República, que cai em uma terça-feira, rotineiramente, as instituições costumam emendar e prolongar a data, promovendo, então, um feriadão de 12 a 15 de novembro. Então, gente, nós temos ainda para esse final de ano, agora para esse restinho de ano, para os quatro meses que faltam ainda para encerrar 2022, o feriado agora do dia 7 de setembro, quarta-feira agora, que é o feriado da Independência do Brasil, é um feriado nacional. Dia 10 de outubro é o dia do servidor público, é ponto facultativo, que foi uma antecipação do dia 28 de outubro. Dia 11 de outubro, isso que se comemora a divisão do estado, a criação de Mato Grosso do Sul, é um feriado estadual. Dia 12 de outubro é o feriado nacional, de Nossa Senhora Aparecida. Dia 2 de novembro é um feriado nacional, o dia de finados. Dia 15 de novembro, Proclamação da República, também é um feriado nacional. Aí depois nós temos dia 24, véspera do Natal, que é ponto facultativo. Dia 25 é um feriado nacional, que é um Natal. Dia 31, a véspera do Ano Novo, que é um ponto facultativo. E dia 1º de janeiro de 2023, que é um feriado. Então, dá para se programar ainda, para quem pretende viajar, vai se programando, que ainda temos feriados aí pela frente, viu, gente? É. É, é bom, você gostou? Só falta ter bolso, né? Para aproveitar todos esses feriados. Feriados prolongados, e para quem é servidor público, é uma beleza, né? É uma maravilha, é uma maravilha. Iniciativa privada não, que é só geralmente feriado nacional ali, mas depois trabalha normalmente, né? Nessa meiuca de semana, nós vamos parar aqui o RCN, pelo menos um dia, né? É, então. Só. É, depois volta tudo normal. Pois é, gente. Então, para quem pode, vai se programando, tem feriadão prolongado ainda até dezembro, viu? Agora são 6h57, 6h57min. Gente, olha só, mesmo com a redução no combustível e também alguns alimentos tradicional do café da manhã, como o pão francês e o leite, por exemplo, continua alto, viu? Muito caro aqui em Três Lagoas, ainda está o café da manhã do Três Lagoense. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre o preço dos alimentos que compõem o café da manhã. Aquele pãozinho saindo do forno com aquele tradicional pingado, logo pela manhã, é a principal refeição de muitos brasileiros. Mas o tradicional café da manhã, o pão francês e o café com leite, continuam com preços elevados em Três Lagoas. No caso do preço do pão francês, por exemplo, vem subindo desde o início do ano e o acumulado já soma cerca de 15% na alta dos preços. Mesmo com a redução no preço dos combustíveis e alguns alimentos, a variação no preço da cesta básica é de 10,62%, como explica a supervisora técnica do Diese de Mato Grosso do Sul, Andréia Ferreira. O principal combustível utilizado no transporte de cargas, inclusive cargas de alimentos, é o diesel, que não teve uma baixa significativa de preços que compensem as altas sucessivas registradas até então. Temos observado uma redução discreta no preço de alguns alimentos, mas são por mudanças em outros fatores que compõem o preço final desses itens. Ainda assim, os preços permanecem elevados e no período de janeiro a julho de 2022, o custo da cesta básica calculada pelo Diese foi de 10,62%. No caso do leite, a explicação vem do campo. Isso porque a estiagem ocorre na diminuição na produção, como explica a analista técnica do sistema FamaSul, Melina Barcelos. O preço do leite na gôndola do supermercado é uma composição de vários custos. Por parte do produtor rural, o aumento se deve principalmente por uma diminuição na oferta do produto. Essa diminuição ocorre em todos os anos nesse período, que é conhecido como o período da entre safra, que a gente tem uma menor disponibilidade de pastagens. Porém, nesse ano especificamente, a gente teve um outro fator, que é o aumento do custo de produção decorrente do aumento dos insumos que são utilizados na atividade. Isso faz com que o produtor invista menos, alguns até deixam a atividade leiteira, e com isso a gente tem um impacto negativo no volume de leite captado. E neste cenário mundial de conflitos e também no Brasil da entre safra, que o café da manhã para os três lagoenses continua caro. No caso do pão francês, a variação é de 100%. No leite longa vida, a variação é de 44,51%. A aposentada Áurea notou o aumento e dá dica para não ficar sem o tradicional café da manhã. Está muito mais caro. O leite, o café, está tudo caro. O pão, está bem caro. Vai ter que comer, né? Não pode deixar de comprar, né? E como é que faz? Diminui um pouco no pão francês? Diminui um pouco no pão francês para comprar o leite e o café. Nas ruas, os consumidores também notaram reajuste tanto no preço do pãozinho quanto nos derivados do leite. Está mais salgado. Bem salgado. E aí, como é que faz? Não faz. Tem que diminuir o pão, né? Realmente, ultimamente, eu tenho notado que está mais caro. Principalmente o leite, né? Os derivados de leite. Eu amo queijo, amo mussarela. E esses dias eu anotei R$ 57 o quilo da mussarela fatiada. Então, realmente, houve um aumento. Pois é, não está fácil não, viu, gente? Até para tomar seu tradicional cafezinho da manhã, não está fácil, né, gente? Tudo caro. E por falar em dinheiro, 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. A Tati Simo, ela preparou uma reportagem para a gente agora, gente, mostrando um pouquinho sobre o comportamento dos consumidores, que tem mudado desde o início da pandemia, viu? Exemplos disso, gente, são pagamentos sem contato, com cartões de aproximação e piques, por exemplo, que aumentaram 33 vezes mais desde o início do ano. Ele está entrando em verdadeira extinção. Cada dia é mais raro vê-lo circulando nas mãos dos treslagoenses. O dinheiro em espécie tem se tornado um artigo de luxo nas relações cliente-comerciante. É que as transações realizadas com pagamento digital, como cartões virtuais e QR Code, aumentaram 33 vezes no primeiro semestre deste ano, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Locomotiva. A modalidade ganhou força com a pandemia devido à ausência de contato físico e não deixou de ser utilizada. Aliás, com uma exceção ou outra, olha a dona Ana, ela que nunca sai de casa sem aquele popular trocadinho na bolsa. Sempre tem uma moedinha, um troquinho para poder, aí eu faço, optei por fazer, dar o dinheiro, porque para mim é melhor, né? É tudo no dinheirinho. Se eu não tiver o dinheirinho, aquele dia já não fica limpo. Mas com o dinheirinho, eu tenho no dinheirinho, e aí eu vou lá e faço tudo que eu tenho vontade. Ô, dona Ana, e no dinheiro rola aquela pechincha? A senhora acha que o comerciante dá um descontinho maior, fecha um negócio melhor? Em lugares que eu vou, eles dão um descontinho. Às vezes eu choro um descontinho, eles dão um descontinho. Porque a gente tem que chorar, né? A dona Ana foge à regra. Precisando de um óculos novo e na hora de acertar a conta, nada de cartão, dinheiro vivo. A maior parte do tempo eu faço no dinheiro. Não aderiu ao cartão, ao pix? Eu, o cartão, eu não uso muito, é mais a dinheiro mesmo. E pix? Pix também, eu não mexo com pix. É a moda antiga? A moda antiga. Eu sou antiga, então é a moda antiga. A Fábia é proprietária desta ótica, e ela confirma que clientes, como a dona Ana, são minoria. Muitos clientes ainda que aderem ao método antigo, preferem fazer o pagamento em dinheiro, mas também temos os que fazem o pix. O pix hoje foi uma inovação e a gente tem muito cliente que adotou esse método e super deu certo, né? Dinheiro em espécie está tão fora de moda que a quantidade total de chaves pix ativas por um celular já ultrapassou a marca de 478 milhões em todo o país. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira. Isso significa que a cada morador possui, em média, duas chaves pix ativas. Entre as mais de 400 milhões de chaves pix cadastradas, 95% delas são de pessoas físicas. Inclusive, a própria Fábia, comerciante que acabamos de exibir nesta reportagem, está dentro dessa estatística. Aqui na loja eu utilizo muito o método do pix. Eu acho prático, fácil e seguro. E eu, Fábia, pessoa física, também gosto de utilizar o pix. O estudo também indicou as tendências para 2022, sinalizando que 40% dos estabelecimentos comerciais acreditam que a adoção de pagamentos sem contato, por aproximação, aumentaram as vendas e 98% pretendem manter. Pagamentos que dispensam o dinheiro vivo vêm ganhando cada vez mais espaço entre os consumidores e estabelecimentos que buscam segurança e comodidade nas transações financeiras. Ah, é muito mais fácil estar no celular, então na hora você já faz ali, já abre o celular, não precisa carregar bolsa, carteira, um monte de coisa, é muito mais fácil. Cadê sua bolsa? Está lá no meu trabalho. Só estou com o celular. Se precisar, o dinheiro está aqui. Sempre no cartão e no pix. Sempre. Dinheiro na bolsa nunca tem? Nada. Nada. Não. Até por conta da praticidade, porque o cartão só coloca ele atrás do celular ou na bolsa, o pix mais ainda, porque para mim ele é de utilidade e muito. O levantamento apontou que em 2021 o pagamento por aproximação cresceu 81% em relação à pesquisa feita em 2020. Naquele ano, em virtude da pandemia, a principal razão para adotar pagamentos sem contato era a preocupação com a saúde. Hoje, é a demanda dos próprios clientes. É, gente, tem que ter cuidado com essa questão de pix, cartão também. Muita gente deixando de lado dinheiro em espécie, dinheiro vivo para pagar com cartão e também com pix. Mas tem que ter muito cuidado, muita cautela, principalmente cartão de aproximação. Se perder é um perigo. Então, por isso que tem que ter muito cuidado. A Francinete Lima, ela está lá no Paraná, ela diz, olha, eu também não mexo com pix. Obrigada, viu, Francinete, pela tua participação. Tem muita gente que tem receio, principalmente os idosos, muita gente não quer nem saber de cartão e dinheiro. Mas os mais jovens aí já vão no cartão e no pix, né? Eu quero agradecer aqui a audiência do Francisco Bandeira Carvalho Neto, né? Francisco, bom dia, obrigada pela audiência. A Dalgisa Campelo também na sintonia, ela aqui, tenhamos uma semana abençoada. Amém, viu, Dalgisa, que assim seja. Obrigada pela tua participação. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, o Luiz Benítez Alcântara também na audiência, obrigada, viu? Donizete da Costa também, ele diz, olha, a rede pública é uma negação em saúde. Quero agradecer aqui também a audiência da Rose Moreira, obrigada pela sintonia. O Hélio Benítez também na sintonia, a Francinete Lima lá em Cianorte, no Paraná, o Michel Souza também já está aqui comigo, a Tâmara Barreto também na audiência, obrigada, viu, Tâmara? A Noemi Medeiros também sempre na audiência, né, lindona? Obrigada pela sintonia. A Fátima Oliveira também aqui comigo. Muito obrigada a todos vocês e fique à vontade, viu, gente, para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando, para mandar o seu bom dia, entre aí no Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha também o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo pode interagir, comentar os assuntos que estamos abordando, lembrando que você tem também o WhatsApp da Cultura e da TVC, o 999840163, por onde você pode mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando e também, Antônio Luiz, concorrer a 500 reais através desse WhatsApp. Claro, Ana, olha, não dá para perder não, o pessoal que não gosta de Pix, não tem problema não, olha, se você não gosta de Pix, de fazer, tenho certeza que vai gostar de receber um Pix aí de quinhentão aí na sua conta. Aliás, não são só 500 reais, são 1.200 reais na promoção que o Grupo R-CN está fazendo aqui, que é o Pix Verde Amarelo, são 500 reais para você que faz suas compras nas empresas que estão participando da promoção, 200 inclusive para o vendedor, mais 500 reais aí para você que participa, interage com a gente aqui através do 99984-0163. Manda aí a sua mensagem e de volta você recebe um link para preencher ali um pequeno cadastro, não se esquecendo que nesse cadastro vão perguntar a senha e a senha aqui do R-CN Notícias é Rio Piscinas. Pronto, você já está participando, aí é só ficar na torcida porque todo final de programa a gente faz um pré-sorteio e esse nome vai para o sorteio final que acontece toda sexta-feira ao meio-dia. Olha, vou falar aqui algumas das empresas que estão participando da promoção Pix Verde Amarelo e é onde você consegue também mais chances de ganhar aí R$ 500 através dos cupons virtuais. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagos, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mersenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção, Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque, Materiais de Construção, participa aí, ó, é o Pix Verde Amarelo, essa promoção que é um golaço de promoção do Grupo RCN, né, Ana? Não dá pra perder, não. Com certeza, dá não, gente. Bora participar, bora começar a semana tentando ganhar R$ 500, é facinho, é só vocês comprarem nessas lojas participantes, nessas lojas que o Antônio Luiz acabou de mencionar, ou é só vocês também participarem aqui da programação, da Cultura FM, da TVC, da Band FM, enfim, mandar um recadinho, um oi pro WhatsApp da Cultura, 999840163, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, e no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer mais um pré-sorteio de quem vai pra final na sexta-feira pra concorrer a R$ 500,00. R$ 7,12 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho a gente vai falar de cursos também, temos muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado, em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. R.C.M. Notícias Agora, sete horas e treze minutos, você está acompanhando o R.C.M. Notícias e eu tenho que falar para você sobre a Vidro Box. Afinal de contas, é uma empresa que está há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções e levando para você qualidade, beleza e estilo. Sua construção precisa de tudo isso, né? O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes, exclusivos para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Você tem na Vidro Box guarda-coupo inox ou vidro, também esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. A Vidro Box fica na João Carrato 1040. O telefone é o 35214042. Vidro Box é para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7 horas e 14 minutos agora, 7h14. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo Lucas chega com mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, mais uma vez, bom dia para você e quais são os destaques agora? Pois é, Ana. Novamente, bom dia a você e a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Bom, nesse domingo um homem compareceu até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três da Goz, a DEPAC, para registrar um boletim de ocorrência por furto. O que aconteceu? O irmão dele estava na casa dele e aí, quando ele saiu na varanda da residência, ele notou que a sua moto, uma Honda CB300, acabou sendo furtada. Ele então ligou para o seu irmão, o seu irmão imediatamente voltou para a sua casa, e aí constatou que realmente a moto foi furtada. Foi ali no bairro Oiti, ali na rua Benedito Soares da Mota. Após o furto, olha só, após o furto, ele postou as imagens da moto nas redes sociais, olha, perdi minha moto e tudo mais, e aí ligaram para ele, entraram em contato com ele e conseguiram encontrar essa motocicleta. Olha a sorte que ele teve, porque geralmente esses indivíduos eles roubam, furtam essas motocicletas e acabam despachando essas motocicletas. E ele conseguiu recuperar essa CB300. Sorte dele, né? Bom, outra notícia que a gente tem do setor policial, seguinte, a gente falava aqui há muito tempo sobre golpes, né? Mais um golpe que foi aplicado aqui em Três Lagunas. Dessa vez, compareceu ao plantão policial, a vítima, informando que encontrou na rede social, no Facebook, a venda de uma geladeira. Falou, geladeira, estou precisando de uma geladeira, vou comprar essa geladeira aí. Entrou em contato com o rapaz, a geladeira estava no valor de 400 reais. E aí, para vender, ele exigiu, falou, você tem que me dar uma garantia, você tem que me dar a entrada. Ela depositou 200 reais. E aí, ele passou o endereço, falou, vem retirar aqui no endereço. Ela foi até o local e aí você já sabe, o endereço não existia, ela acabou caindo em um golpe. A gente fala sempre para você tomar cuidado quanto a compras pela internet, porque é aquele negócio, o golpe está aí, cai quem quer realmente mais um golpe praticado, começando a semana com o golpe registrado aqui em 3 da agosto. Eu volto com você ao estúdio, Ana. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, pois é, a gente tem que ficar atento, né? Toda semana a gente fala de casos, de golpe, né? Toda semana tem alguém procurando a delegacia para registrar um boletim de ocorrência porque foi vítima de golpes. 7 e 17, olha, gente, e dia 30 deste mês, atenção os contribuintes de Três Lagoas, tá? Dia 30 deste mês é o prazo final para os três lagoenses que estão com algum imposto atrasado aderirem ao programa especial de parcelamento incentivado PEP, criado para dar oportunidade ao contribuinte em quitar as suas dívidas com o município. O programa oferece vantagens para pagamento à vista e também para pagamentos parcelados. O programa oferece as seguintes vantagens. Pagamento à vista, gente, numa única parcela, vai ter 90% aí de desconto no valor dos juros e multas e 70% de desconto no valor da correção. Para pagamento parcelado em até 12 vezes, o contribuinte terá 60% de desconto no valor de juros e multas e 50% de desconto no valor da correção. Para pagamento parcelado em até 24 vezes, haverá 50% de desconto no valor de juros e multas e 40% de desconto no valor da correção. Para pagamento parcelado em até 36 vezes, o contribuinte terá 40% de desconto no valor de juros e multas e 30% de desconto no valor de correção. Segundo o diretor de tributação da Prefeitura, o Emerson Barbosa, até o momento já foram realizados 10.357 acordos entre a vista e parcelados. Com o PEP, ele destacou que o município colocou novamente os cidadãos em situação de adimblência com as contas em dia. Dessa forma, já foram arrecadados mais de 10 milhões de reais, restando ainda pouco mais de 12 milhões de reais parcelados que serão investidos em obras e em serviços na cidade. Para aderir ao programa, gente, o cidadão deve procurar o setor de tributação que está na Avenida Rosário Congro, 285, no centro da cidade, das 7 às 17 horas, ou obter mais informações pelo telefone 3929-1121 ou pelo WhatsApp o 992-14-0322. Então, se você tem algum débito em atraso com o município, com a prefeitura de Três Lagos, você tem até o dia 30 agora de setembro para aderir ao programa, tá, gente? Porque vai encerrar o PEP e aí você vai perder essas oportunidades de pagar o seu IPT1 que está atrasado, ISS, enfim, algum tributo com desconto, tá, gente? Nos juros e multas. Então, uma grande oportunidade para quem está com débito aí com o município. 7 horas e 20 minutos, 7h20, gente, e terminou em junho deste ano o ciclo de calendário para o saque extraordinário do FGTS, que foi liberado em abril a todos os trabalhadores. Quem perdeu o dinheiro, gente, continua disponível e pode ser retirado até o final do ano. Vamos entender um pouquinho mais na reportagem da Tati Simon. Trabalhadores que ainda não movimentaram a quantia de mil reais referente ao saque extraordinário do FGTS podem solicitar o valor até 15 de dezembro. O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS direto no smartphone. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de nove bilhões de reais em recursos do saque extraordinário não haviam sido movimentados por trabalhadores até o mês de agosto. O seu Rodolfo mesmo ficou na dúvida se tem ou não o direito ao saque. Bom, é que como que eu já peguei o deve ser terceiro, esses negócios talvez eu não tenha mais o direito, entendeu? Tem que olhar no aplicativo. Tem que olhar no aplicativo. Então, o meu único que olho muito é no Caixa Tem, entendeu? tem mil reais lá dentro do sopa? Eu talvez não tenha. Para os atrasadinhos, calma, o dinheiro ainda está disponível para saque. A Caixa debitou a conta de FGTS do trabalhador e creditou esses recursos na conta social digital do Caixa Tem para todos de forma automática. Se caso não tenha sido feito automaticamente, o saque pode ser solicitado até 15 de dezembro. e aí a Caixa vai fazer o depósito na conta do aplicativo Caixa Tem para que o saque seja então feito por este trabalhador. E com mil reais a mais na mão, o que dá para fazer? Vixe, praticamente nada hoje. Uma conta ou outra que ia acertar? É, é só isso, pagar água, uma luz, um negócio que não vira nada. Ajudaria bastante no final do mês, vixe, pagar as contas, tudo. O saque extraordinário foi gerado de forma automática para todos os trabalhadores que tem conta de FGTS com saldo mediante um calendário que a Caixa divulgou no começo do ano. O saque foi sendo feito conforme a data de aniversário do trabalhador e se encerrou no mês de junho deste ano. Mas o dinheiro continua disponível até dezembro. Para saber se há saldo nas contas do FGTS, primeiro é preciso baixar o aplicativo do FGTS. Nele, o trabalhador terá acesso a eventuais saldos de todas as contas que foram abertas em seu nome. está aí, né, gente? Então, se você não sacou, dá tempo de recuperar o dinheiro ainda até o final do ano, até dezembro, você consegue fazer o saque, viu, do FGTS extraordinário. 7h23 agora, 7h23min. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Vivi do bairro Nossa Senhora Aparecida, né, Vivi? Obrigada, viu, pela audiência, pela sintonia. A Josefina também mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 999840163. Ela desejando uma ótima semana para todos. Obrigada, viu, Josefina? A Martinha do bairro Jupiá também na audiência, já mandou um recado para a gente. Obrigada, viu, Martinha? O Ricardo Luiz também do bairro Quinta da Lagoa, ele inclusive mandou uma foto do Cristo para a gente. Olha só a imagem do monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas, né, abençoando a nossa cidade. Ele diz bom dia, Ana, bom dia, Cultura. Hoje iniciou uma semana preocupante com a decisão do STF que cancelou por um período o aumento do pico da área de saúde. Podemos ter greve e uma injustiça com os profissionais de saúde. Triste, né? É o Ricardo Luiz, ele diz, essa decisão pode tumultuar o processo eleitoral e deixar a população com deficiência nos tratamentos e vamos pagar mais uma vez devido à vaidade do poder. Complicado, né, Ricardo Luiz? Muito obrigada, viu, pela tua participação, pela audiência. O Ricardo Luiz sempre comentando os assuntos relevantes, né, Ricardo Luiz? Muito obrigado lá no bairro Quinta da Lagoa. Quero mandar um abraço especial também para o seu divino Teodoro, né, seu divino? Muito obrigado pela audiência, viu? Sempre a segunda-feira ele passa aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC para dizer que está na sintonia. Um abraço para o senhor, para a esposa, para toda a família. Muito obrigada pelo carinho. O seu divino Teodoro trabalhou por anos no setor de tributação da prefeitura, né, seu divino? Muito obrigada pela audiência. A Regina também na sintonia mandou já recadinho para a gente. Obrigada, viu, Regina? A Fabrina, a Fabrina pedindo o link aqui para concorrer a R$ 500,00 da promoção Piques Verde e Amarelo. É só mandar um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai receber um link, você vai preencher esse formulário, vai fazer o seu cadastro e você pode concorrer a R$ 500,00. Todos os dias no final do RCN Notícias a gente divulga um nome aqui que vai para a final na sexta-feira. Sexta-feira passada tivemos já mais um ganhador aí de R$ 500,00. e nesta sexta-feira novamente ao meio-dia mais um sorteio. Então, dá tempo de participar. Até a Copa do Mundo, gente, vamos ter muitos sorteios da promoção Piques Verde e Amarelo, a promoção do Grupo RCN de Comunicação. Quero agradecer a audiência do João também. Ele diz, bom dia, Ana, hoje estamos na sintonia aqui em casa. Obrigada, viu, João? Pela audiência, toda a família aí sintonizada aqui no RCN Notícias. Também quem mandou o recadinho para a gente é uma moradora Juliana lá do bairro Vila Maria. Ela diz, bom dia, Ana. Olha, tem um poste de energia aqui em frente de casa, bem do lado do meu portão. Ele está torto, né, para o lado da casa e eu tenho que ligar para a Electro para fazer a retirada aqui no bairro Vila Maria. Será que eles retiram o poste e ainda está atrapalhando o portão dela, né? Então, Juliana, passa o nome da rua aqui para a gente, para a gente falar, para a gente entrar em contato com a empresa que é responsável por esse serviço de iluminação pública, tá? Porque a parte da manutenção, da substituição das lâmpadas, das luminárias, hoje é de responsabilidade de uma empresa terceirizada que foi contratada pela Prefeitura. Agora, quando se trata de poste, assim, eu não sei se é Electro ou essa empresa, mas passa para a gente o endereço aqui para a gente entrar em contato com essa empresa, tá bom? Passa o nome da rua para a gente falar aqui. Quero agradecer também a audiência do Rafael Bernardes. Obrigada, viu, Rafael? Ele diz, olha, manda um abraço para a Laura e a Luísa. Um abraço, então, para a Laura e a Luísa e o Rafael na sintonia aqui do RCN Notícias. O Ribamar também já mandou um recadinho para a gente. A Leia Santana também na audiência desejando uma semana abençoada. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência e pelo carinho. A Silvia do Novo Oeste também já mandou um bom dia aqui para a gente. Fique à vontade, viu, gente? para mandar seu recado, para interagir com a gente, para participar da promoção Pix Verde Amarelo e ganhar a R$ 500,00. O WhatsApp da Cultura é o 999840163 ou você pode interagir com a gente também através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Agora são 7h27. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de cursos gratuitos, viu, gente? Tem curso de graça, curso profissionalizante e daqui a pouquinho a gente traz as vagas de emprego para esta segunda-feira também. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você. Vidrobox Rua João Carrato 1040 No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção tem que ser de amarelo verde dinheirinho amarelo canarinho Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorra R$ 1.200 Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Multisodas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás Algas Postos BR Nikkei Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica Três Mais um golaço de promoção do Grupo RCN No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Vidro Box Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério agora são sete horas e trinta minutos sete e trinta segunda-feira é hora da gente saber das oportunidades de emprego vamos saber agora quais são as vagas disponíveis para esta segunda-feira na casa do trabalhador vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas que está na casa do trabalhador e chega com as oportunidades de emprego para hoje Rodrigo como que a gente começa a semana bom dia bom dia você Ana bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias pois é cento e trinta e sete oportunidades de emprego para este comecinho de semana para esta segunda-feira entre elas eu destaco ajudante de carvoaria são dez oportunidades auxiliar de cozinha vinte nós temos também cozinheiro geral quinze oportunidades mecânico dez motorista carreteiro também dez motorista de ônibus urbano cinco pedreiro dez zerador duas operador de empilhadeira três oficial de serviços gerais na manutenção de edificações cinco essas são algumas das oportunidades que você encontra aqui na casa do trabalhador nesta segunda-feira tá bom lembrando que você pode baixar o aplicativo ms contrata mais para trabalhadores e aqui você pode agendar então o seu horário de atendimento aí você só vem aqui para ser atendido no horário que você agendou no aplicativo tá bom ou você pode entrar no site também o mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar tá bom lembrando que é importante que você se capacite que você continue a estudar continue aí a se qualificar para o mercado de trabalho tá bom Ana eu volto com você ao estúdio muito obrigada Rodrigo pela tua participação tá aí né gente muitas oportunidades de emprego para esta segunda-feira na casa do trabalhador a gente começando bem né em termos de vagas de emprego lembrando também viu gente que é o Dourado Brasil também está com vagas aí para motorista carreteiro né para motorista de caminhão inclusive tem um processo que vai acontecer no Senai de Três Lagoas tem que preencher claro os critérios para concorrer a essas vagas algumas vagas são exigem né experiência tem que ter alguns cursos mas são muitas oportunidades de emprego que estão tendo em Três Lagoas 7h33 e por falar em oportunidade gente o setor da celulose é um dos mais promissores aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul muitos trabalhadores cobiçam né uma vaga nessas indústrias de celulose no setor florestal mas para isso gente é necessário ter qualificação profissional a gente vai acompanhar agora uma reportagem da Tati Simon falando justamente sobre isso sobre cursos de qualificação profissional cursos técnicos e formação gratuita parece até fake news mas não é o sindicato rural de nossa cidade oferta atualmente dois cursos técnicos sem nenhum custo ao aluno um deles o técnico em floresta torna Três Lagoas referência nacional nesse tipo de formação como explica a Kennedy Martins presidente do sindicato nós temos aqui dois cursos técnicos o curso técnico em agronegócio e o curso técnico em floresta esse segundo o sindicato rural de Três Lagoas ele tem orgulho em ser o primeiro polo do Brasil a ter o curso técnico em floresta voltado para a cultura do eucalipto iniciou no começo do ano nós abrimos 40 vagas tivemos uma adesão extremamente grande aqui foram mais de 230 inscrições para as 40 vagas foram mais inscritos do que vagas disponíveis para este curso e com um detalhe muito importante o curso firmou parcerias com duas fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas o que serve de contato direto com aulas práticas então os alunos que estão aqui fazendo esse curso além de se capacitarem eles já vão ter contato com essas duas empresas que são parceiras onde as aulas práticas vão ocorrer todas dentro dessas empresas tanto da Eldorado quanto da Suzano o curso técnico em floresta ele hoje é 100% presencial com uma turma uma turma no período vespertino e a outra no noturno e já o curso técnico em agronegócio ele é 85% EAD e 15% presencial a agenda dos cursos oferecidos neste mês pode ser consultada de onde você estiver por meio do celular na palma da sua mão a lista completa está disponível na página oficial do Sindicato Rural no Instagram nós temos o contato aqui da nossa mobilizadora que é a Juliana o contato aqui do Sindicato 3521 4049 tem o nosso site também srtl.com.br onde vocês podem encontrar o calendário de cursos e os cursos que não estão ainda agendados aqui para o município de Três Lagoas no site do Senar senarms.com.br a gente encontra lá um catálogo de cursos onde as pessoas têm acesso a todos os cursos disponíveis e aqueles que tiverem interesse é só solicitar aqui no Sindicato Rural além dos cursos técnicos há ainda a Faculdade CNA que dá formação em nível superior ao estudante e além desses cursos de nível superior nós temos aí mais de 200 cursos todos oferecidos também pelo Senar e de forma gratuita aqui no Sindicato então nós temos aí uma quantidade grande a gente oferece mais de 10 cursos todo mês nós temos uma média de 110, 120 cursos no ano para o ano que vem nós já solicitamos 179 cursos para serem executados aqui no Sindicato Rural então a nossa meta é capacitar mais de mil pessoas e não são acho que vale ressaltar que não são só pessoas produtores rurais do setor nós capacitamos pessoas a comunidade em geral aqui em Três Lagoas A lista completa de cursos ofertados pelo Senar de Mato Grosso do Sul por meio do Sindicato Rural de Três Lagoas está disponível na página do órgão na internet o site é senarms.org.br Está aí gente oportunidades então cursos de graça cursos gratuitos tem que se aperfeiçoar tem que se qualificar daqui a pouquinho inclusive a gente vai trazer mais informações justamente sobre essa questão de vagas da importância da qualificação profissional 7h37 agora 7h37min gente olha só atenção agora o recado é para os estudantes pais e alunos viu porque começa hoje segunda-feira dia 5 o período de atualização cadastral dos estudantes que fazem parte da rede estadual de ensino a etapa antecede o início do período de matrículas da rede que neste ano terá como foco a necessidade da inserção no número de cadastro de pessoas físicas né o CPF dos alunos já matriculados na rede estadual realizada todos os anos a atualização cadastral faz parte do calendário da matrícula digital e consiste no preenchimento de dados que serão utilizados pelos gestores escolares para o contato com o estudante com o familiar ou responsável quando necessário além disso as informações fornecidas às escolas auxiliam no levantamento de dados referentes à rede estadual de ensino destaque deste ano o preenchimento do cadastro com o uso do CPF será fundamental para os estudantes da rede estadual no entanto a inserção do documento não será necessária para os estudantes estrangeiros viu gente então para os estudantes indígenas também é necessário incluir o CPF esta é a novidade na atualização do cadastro deste ano tem que incluir o CPF 7h38 agora 7h38min eu quero agradecer aqui a audiência também do Nalho mandou recadinho para a gente obrigada viu Nalho pela tua participação o Alexandre Moreto também na audiência muito obrigada o Edson Galeano também na sintonia ele diz olá Ana Cristina bom dia e a todos os ouvintes estou passando aqui para alertar um detalhe pois os semáforos nos cruzamentos da Filinto Miller e Rosário Congro ficaram muitos bons porém não seria a hora de colocar uma passarela para os pedestres igual tem na BR-SP300 em Andradina né porque com aquela onda verde o condutor quer passar o mais rápido e o pedestre fica à mercê do bom senso e ao perigo de acabar tendo acidentes também fica a dica e tenhamos uma excelente semana Edson muito obrigada pela tua participação uma observação importante que você faz aqui com relação àquele cruzamento da Rosário Congro ali com a Filinto Miller foi colocado semáforos conjuntos semáforos ali naquele cruzamento mas realmente precisa se pensar no pedestre no pedestre também né porque tem uma faixa elevada ali só que é o que você colocou devido a quantidade de semáforos quando abre o sinal a pessoa quer passar rapidamente e aí como que fica o pedestre nessa situação é uma boa ideia né a colocação de uma passarela a implantação de uma passarela ali para os pedestres vamos procurar o departamento de trânsito para saber se existe essa possibilidade tá bom muito obrigada viu pela tua participação sete horas e quarenta minutos agora sete e quarenta eu quero agradecer aqui também o pessoal que mandou recadinho para a gente através do facebook do JP News do facebook da cultura e da TVC quero mandar um abraço aqui para Josefa Júlia a Teia Takahashi na sintonia né Teia muito obrigada viu pela audiência o Celso do bairro Paranapungá é o presidente da associação de moradores do bairro Paranapungá também na audiência muito obrigada Regiane Moreira Nunes também obrigada Selma Carneira aqui do bairro Vila Nova já mandou recadinho para a gente também a Gleice Cristina interagindo com a gente a Vilma Catânia também na audiência todos vocês fiquem à vontade tá gente pode participar à vontade pode mandar o seu bom dia pode mandar o seu recadinho pode interagir com a gente 7 horas e 41 minutos porque nós voltamos ao vivo com o Rodrigo Lucas porque o Rodrigo Lucas falou agora há pouco né a respeito das oportunidades de emprego na Casa do Trabalhador e ele está ao vivo agora com o diretor da Casa do Trabalhador e tem mais informações para a gente sobre essas oportunidades de emprego até porque a Casa do Trabalhador está com um trabalho muito importante né Rodrigo para ajudar colocar as pessoas no mercado de trabalho para ajudar a inserir as pessoas no mercado de trabalho é isso? Pois é Ana realmente né a gente fala todos os dias aqui sobre as vagas as oportunidades de emprego disponíveis aqui na Casa do Trabalhador e é isso a gente fala sempre que a Casa do Trabalhador ela é uma ponte né entre o empregado e o empregador né faz essa ponte aí essa intermediação para as contratações bom sobre isso sobre essas oportunidades sobre as novidades aqui da Casa do Trabalhador nós conversamos agora vamos conversar agora com o gestor aqui da Casa do Trabalhador o Jean Jean bom dia muito bem vindo ao RCN Notícias Jean conta pra gente a importância da Casa do Trabalhador fazendo esse intermédio né entre o trabalhador e entre a empresa é nós facilitamos né para o trabalhador é lembrando que nós na Casa do Trabalhador igual você citou nós somos uma ponte aqui nós não arrumamos o emprego nós não empregamos e sim nós encaminhamos através aí dessas parcerias com as empresas e o que hoje mais pega na região toda é a questão da mão de obra né então as pessoas falam a qualificação mão de obra e isso vem acontecendo de forma assim né vem crescendo cada vez mais e mais a falta de mão de obra mas agora você que está nos ouvindo nós temos aí em Três Lagos uns parceiros que realmente tem atendido e tem facilitado e ajudado essas pessoas que é lá na Salesiana né que tem pessoal pode procurar lá né o seu Eurides também aí do Comércio de Três Lagos também né que tem várias opções para você estar se qualificando e se preparando nós temos aí o nosso aplicativo que ajuda muito né eu sempre falo o aplicativo ele veio para facilitar para você acompanhar o nosso painel de vagas com maior facilidade na sua casa para você fazer o seu cadastro isso facilita muito e muito aí você me pergunta mas Jean eu não entendo eu não sei o aplicativo nós temos aqui um pessoal preparado para atender você para te ajudar para que você possa conhecer esse aplicativo e desfrutar das facilidades ah mas eu estou desempregado eu não tenho aparelho de celular gente olha nós temos aqui a nossa a nossa senha que ela é manual né que isso facilita você também a estar acompanhando esse painel de vagas que é importante e que tem facilitado aquela história de currículo de ficar em filas acabou porque esse aplicativo ele veio para facilitar você vai acompanhar e aqui nós vamos estar instruindo também você que quer aí se qualificar você que quer procurar ou não se aperfeiçoar nós estaremos passando essas informações aí né para os nossos amigos que estão querendo aí entrar no mercado de trabalho a gente sempre fala sobre a qualificação que a qualificação ela é muito importante né porque tem pessoas que realmente vem procurar a oportunidade e de repente não está qualificado para aquela oportunidade por isso é importante que o trabalhador aquele que procure ele sempre venha mas venha preparado né tem o César tem o Senai gente olha hoje as facilidades são muitas para você se preparar então se você não sabe você procure se informar venha nós estaremos aí explicando para você também que quer se qualificar você que de repente tem dúvidas olha lembrando nosso horário de atendimento das 7 até as 17 horas nós não fechamos para o horário de almoço isso é importante porque facilita para você ser atendido tá bom e aí me perguntar mas e o endereço da Casa do Trabalhador Munir Tomé 86 no centro de Três Lagoas então é importante que você conheça de perto que você procure se informar não não perca a oportunidade de repente você perde um um serviço uma chance boa né porque você não está preparado não está qualificado então venha para a Casa do Trabalhador nós estaremos aí te mostrando te explicando te orientando e te encaminhando importante a gente falar que a Casa do Trabalhador não contrata né nós não contratamos nós encaminhamos é uma ponte né igual você sempre fala é uma ponte tá então nós divulgamos as empresas que estão aí com vagas e nós encaminhamos aí através de uma carta né para essa empresa onde o trabalhador vai participar da entrevista né e vai conhecer aí realmente o que facilita o que ele vai conseguir né aí a vaga que ele tiver disponível e com essa qualificação pronta né para estar trabalhando tá e a Casa do Trabalhador importante frisar também uma informação de suma importância para o trabalhador que está procurando emprego não fecha para almoço então assim aquele trabalhador que de repente não pode vir de manhã ele pode agendar no aplicativo e pode vir na parte da tarde também sem dúvida nenhuma vai ser bem atendida exatamente não tem desculpa né o brasileiro gosta da desculpa né ah mas não deu tempo ah mas era horário de almoço ah não não tem isso tá não tem desculpa não tá nós estaremos atendendo aí no horário de almoço começa às 7 da manhã vai até às 17 horas ah mas eu não consigo porque eu não tenho aparelho de celular não é desculpa porque nós temos aqui né a nossa senha aqui individual também onde você vai ser encaminhado aí para a empresa agora basta você estar preparado então procure se qualificar procure aí né ficar pronto para o mercado de trabalho que cada vez mais e mais é exigente sim e você tem que estar preparado um currículo bom isso faz a diferença e você pode ter certeza pode observar nosso painel de vagas três lagos é um diferencial muito grande em questão a nível nacional porque nós sempre estamos aí com o nosso quadro aí entre 160 170 150 vagas isso quase todos os dias em todos os setores né desde aí de de ensino médio a ensino superior né então isso é importante então você que já conseguiu baixar o aplicativo acompanhe porque é importante porque ele sempre está né atualizando e você também tem que se atualizar aí observando nosso painel de vagas todos os dias importante que ninguém fica sem atendimento né de repente aquela pessoa não tem um aplicativo mas consegue ser atendido do mesmo jeito do mesmo jeito é importante isso ah eu não tive eu não vou na casa do trabalhador porque eu não tenho celular eu não tenho aplicativo não você pode vir aqui nós temos aí a senha manual para você estar participando nós estaremos aqui mostrando se você não tem o celular a gente mostra aqui o nosso painel de vagas com papel para você ah de repente você dá uma olhadinha ah eu sou um mecânico de motor a diesel então vamos fazer a carta e vamos encaminhar você tá certo e ó pessoal que está em casa acompanhando a gente agora nesse momento está aí pela rádio pela 106,5 está também pela TVC canal 13.1 é importante que você se capacite a gente fala bastante dessa capacitação porque é aquele tal negócio né às vezes você quer uma oportunidade de emprego e você não tem um perfil para aquela oportunidade de emprego então para que você saiba venha para a casa do trabalhador a casa do trabalhador está aberta aí para atender você de 3 de agosto para atender você de toda a região então é importante aí que você continue a estudar é importante que você continue a fazer o seu curso né e que você claro tenha nesse comecinho de semana a boa sorte de conseguir o seu emprego tão almejado tão desejado Ana eu volto com você no estúdio alguma pergunta Ana Jean Carlos pela participação sempre solícito aí com a nossa equipe né que todos os dias está sempre aí na casa do trabalhador fazendo divulgando essas vagas prestando serviços para a comunidade isso é importante principalmente para quem está em busca de emprego muito obrigada Jean e muito obrigada você também viu Rodrigo 7h49 agora 7h49min agora em a pouco nós falamos aqui a respeito da sinalização no cruzamento da Rosário Congro com a Flint Miller né o Edson solicitando uma passarela ali para os pedestres e até uma Brum também ela está na audiência ela diz Ana aproveitando que você vai procurar o departamento de trânsito nos faz um favor verificar com eles qual o motivo de não ser colocado um quebra-mola elevado em frente à escola Maria Olália Vieira né vão alegar que tem um semáforo logo na frente mas exatamente por isso quando ele está verde aceleram para passar justamente antes da frente da escola já foram feitas várias solicitações para um vereador e os pais dos alunos estão sem resposta infelizmente só tomam providência quando acontece uma tragédia tragédia né lembrando que temos vários quebra-molas na Rosário Congro lombadas elevadas em ruas desertas e nossas crianças agradecem obrigada viu Thelma pela tua participação a Thelma Brum cobrando uma faixa elevada né o Thelma em frente à escola Maria Olália Vieira ali antigamente tinha né uma sinalização tinha até aquela lombada eletrônica ali foi retirada agora a Thelma e os pais estão cobrando esta sinalização em frente à escola Maria Olália Vieira Thelma a gente acompanha toda terça-feira a sessão na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e a gente tem visto que os vereadores têm cobrado inclusive na sessão passada o vereador Marcos Bazé a gente até entrevistou ele fez uma reportagem com ele ele cobrou que em frente a todas as escolas tem a faixa elevada então assim os vereadores têm cobrado estão cobrando estão atentos quanto a essa questão da sinalização agora precisa saber o porquê o Departamento de Trânsito não está implantando se tem algum cronograma para isso ou se tem algum critério para não ter construído essas faixas elevadas em frente às escolas a gente vai procurar o Diretor de Trânsito para saber como que está o planejamento em relação a construção dessas faixas elevadas tá bom? O vereador Sargento Rodrigues também constantemente tem cobrado quebra-molas faixa elevada ele até fala olha enquanto tiver acidentes a gente vai continuar cobrando a gente sabe que tem algumas pessoas que não concordam com esses quebra-molas mas o vereador é sempre que ele usa a tribuna ele é enfático em dizer que vai continuar cobrando quebra-molas em Três Lagoas 7h51 agora daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mansime 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente No ano da Copa o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorre a 1.200 reais Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento Multisoldas Depósito de Gás Avenida Ótica Especializada Sete Farma Digimac PJ Performance Auto Center Depósito de Gás Algas Postos BR Nikkei Paraty Trilhas da Amazônia Tuareg Seguros Alto Oeste Chevrolet Consórcios WCA Ferragens Rio Piscinas Três Lagoas RKM Máquinas Ótica Bambu Brasil Autopeças Mercenova Refrigás Refrigeração Campos Imobiliária Loja Essencial Elétrica 3 Mais um golaço de promoção do Grupo RCN Agora são sete horas e cinquenta e quatro minutos sete e cinquenta e quatro Bom, eu quero agradecer aqui a audiência também do taxista Otilde, viu gente? O taxista Otilde, ele mandou um recadinho pra gente aqui falando sobre a questão de caminhões no centro da cidade, viu gente? Infelizmente a gente tem visto aí muitos caminhões transitando no centro da cidade, o que é proibido principalmente dependendo do horário, viu? Caminhões grandes, né? Transitando normalmente, atenção os agentes de trânsito, é importante fiscalizar e orientar essa questão aí de motoristas com caminhões grandes circulando no centro da cidade. Obrigada, viu Otilde, pelo seu alerta. Quero agradecer aqui a audiência do João também, ele diz Bom dia, Ana. A Prefeitura começou o asfalto aqui no bairro Vila Aro, fez um pouquinho e parou, né? Será que vão continuar essa obra? Porque daqui a pouco começa o período da chuva e qual será, desculpa, vamos procurar o secretário de infraestrutura, viu João? Pra saber a respeito dessas obras de infraestrutura que foram iniciadas aí na região do bairro Vila Aro e o porquê que foram paralisadas, tá bom? Então, quero agradecer a audiência da Vanessa Aguiar também, mandou recadinho pra gente. Muito obrigada a todos vocês. 7h55 agora? 7h55min? Gente, vai acontecer aqui em Três Lagoas uma feijoada beneficente, tá? Em prol de uma família que teve a casa destruída. Esta feijoada beneficente é organizada pelo Bruno Patrese. A Tati Simon preparou uma reportagem pra gente e fala sobre este evento. Feijoada, samba e solidariedade. A sétima edição da feijoada beneficente já tá a todo vapor e, desta vez, será em prol de mais uma construção. A obra da casa da Juliane. O idealizador do evento é o Bruno Patrese e ele conta que os convites já estão à venda no valor de 60 reais cada um. Devolvendo a dignidade pra uma família, né? Devolvendo um lar. E a feijoada beneficente surgiu pra isso, né? Pra devolver o sonho, pra construir sonho pra quem precisa, né? Ninguém ganha, não tem nenhum fim lucrativo com isso, a não ser a família que é ajudada. E estamos aí com o sétimo ano da feijoada, a sétima causa, a sétima casa. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Que a gente vai estar conseguindo ajudar, a gente vai estar conseguindo aí a família da Juliane ser beneficiada com isso. Ela que teve a sua casa incendiada lá no bairro do Jupiá, né? Pegou fogo, acabou com tudo. O fogo, quando ele vem, ele não tem dó. Ela perdeu tudo. O incêndio levou tudo. Roupas, móveis, documentos. Só não levou a esperança. A Juliane e o marido não desanimaram. A casa já está tomando forma e logo servirá de lar pra família outra vez. A feijoada, esse ano, a sétima edição, vai ser pra isso. Pra devolver, pra terminar a construção da casa que ela já começou, né? A construção da casa já começou, pra terminar, pra devolver o lar pra essa família. Já começaram as vendas, já, né? Tá um valor de 60 reais. É um valor muito baixo, muito baixo mesmo. A gente coloca esse valor porque é um evento beneficente. Nossa feijoada, ela mantém uma tradição, que é feijoada à vontade, do meio-dia às 5 da tarde. E é sete anos a mesma cozinheira, o mesmo pessoal, os mesmos ingredientes e feito com muito amor e carinho. Já virou tradição, essa é a sétima edição da feijoada beneficente, que o Bruno Patrese realiza sempre em prol da obra de alguma casa, na reconstrução de alguma obra. Desta vez, assim como em edições anteriores, a festa será realizada aqui no Miller, na Circular da Lagoa Maior. E já tem data, no dia 11 de setembro. E não é só comida boa, tem música pra animar o almoço. Como sempre, a gente tem várias atrações, né? A gente vai ter o pagodinho de lei ali, de praxe ali, do Grupo do Monte. Vamos ter um sertanejo com o Tato Inando. Vamos ter ali o melhor do acústico ali, com o JP. E também um som ali, uma musiquinha eletrônica pra quem gosta, com o DJ Marcelo Lima. Então, assim, pra agradar todos os públicos, sabe? Vamos ter espaço kids lá pra criançada. Quem preferir pode retirar a feijoada pra viagem e levar a marmita pra casa. Os ingressos podem ser adquiridos direto com o Bruno. É só ligar pra ele no número 67992847598. Tá aí, né, gente? Por uma boa causa. Quem puder, né, comparecer, prestigiar, vai estar unindo o útil ao agradável. 758, o Antônio Luiz. É hora da gente saber quem foi o ganhador. O ganhador ainda não, né? Quem foi o pré-selecionado pra concorrer a 500 reais na próxima sexta-feira da promoção Piques Verde Amarelo, Antônio Luiz. Ó, tô acessando aqui, exatamente nesse momento saiu aqui o contemplado pra, o pré-sorteado pra sexta-feira. É do Parque São Carlos, é o Júlio César Queiroz Santos. Parabéns, Júlio. Júlio César Queiroz Santos, de qual bairro, Antônio Luiz? Do Parque São Carlos. Do Parque São Carlos, então vai estar concorrendo, né, 500 reais na próxima sexta-feira. Obrigada, viu, Júlio, pela tua participação. E continue, gente, participando. Quem sabe você poderá ser o contemplado ao longo desta semana e ir pra final pra concorrer a 500 reais. É só você mandar um oi, um bom dia pro WhatsApp da Cultura, 999840163. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. E você já vai estar concorrendo a 500 reais. Boa sorte pra você. 7h59, já estamos chegando ao final, já oito em ponto agora, né? Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. Pra você que esteve conosco até agora, a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. E eu desejo pra você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada e produtiva na tua vida. Até amanhã. Aqui na Estrela Casa Decor tem tudo. Tudo sofrendo.